O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, aleluia, mesmo que os tempos mudem, que as estações mudem, a bondade de Deus permanece intacta, porque Ele é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Exaltamos a Tua bondade, Senhor, exaltamos a Tua unipotência, a Tua fé, a Tua santidade. Graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui esta noite. Estamos reunidos em um ambiente de milagres, estamos reunidos em um ambiente de intervenção divina, estamos reunidos em um momento onde o Teu poder vai atender as nossas necessidades. Obrigado porque nós não viemos para uma reunião comum, viemos para uma reunião onde milagres acontecem, onde coisas sobrenaturais acontecem. E nós estamos cheios de expectativa, cheios de alegria, por tudo aquilo que você fez e por tudo aquilo que você fará no nosso meio. Em nome de Jesus. Você está com sua Bíblia aí? O que representa sua Bíblia hoje? Levanta ela aí bem alto e diz, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. Tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar. Por causa da Palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Você está empolgado com a Palavra de Deus? Você sabe que você está em um ambiente de milagres, em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. Então, quando nós estamos em um culto como esse, nós estamos em expectativa para que Deus faça grandes coisas. Amém? Então, você vai sair daqui diferente hoje. Se você entrou desanimado, você vai sair animado. Se você entrou doente, você vai sair curado. Se você entrou com necessidades financeiras, vai haver provisão sobrenatural. E a unção de Deus vai despedaçar os jugos, vai colocar ordem onde há desordem e vai fazer com que a sua poderosa mão entre naquelas áreas que pareciam impossíveis. Amém? Então, nós estamos em um tema chamado fé. Vida de fé. Diz comigo, vida de fé. E o irmão Reagan, nos seus 5, 10 anos de ministério, Jesus falou com ele que ele deveria voltar a falar sobre os fundamentos da fé. Porque nós sempre temos pessoas novas chegando nos nossos cultos e muitas vezes nós podemos querer ensinar a fé a partir do ponto que estamos. Mas sempre vamos ter pessoas novas chegando que precisam aprender sobre os fundamentos da fé. E por mais que você já conheça sobre fé e tenha feito rema, tenha feito escola de ministros, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, é algo que sempre deve estar crescendo. É algo que sempre deve estar sendo falado no nosso meio. E por mais que nós tenhamos, às vezes, informações sobre a fé, não são todas as pessoas que estão vivendo pela fé. E nós precisamos ter esse fundamento bem estabelecido sobre as nossas vidas. Quantos sabem que o que determina uma estrutura forte é um fundamento forte? E se você tiver um fundamento fraco, você também terá uma estrutura fraca. Mas quando nós temos um fundamento forte, sopram os ventos, sopram as tempestades e você vai permanecer naquele lugar inabalável. Porque nós estamos no mundo e as pressões estão no mundo e as adversidades estão no mundo. Mas a Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém? O que quer dizer? Não quer dizer que tudo vai ser sempre fácil na vida. Não quer dizer que as adversidades não são reais. Não quer dizer que o diabo não é real. As adversidades estão aí. Nós estamos no mundo. Mas sabe, irmãos, a fé é aquele escudo que garante que sua vida está livre de qualquer dado inflamado do maligno. Que a sua vida está guardada mesmo em meio a um tempo de caos. Você está empolgado por isso? Eu estou animado pelo fato de estar salvo essa noite, pelo fato de ter a fé ao meu favor. E por mais que as adversidades sujam, no final você sempre vai ser mais que vencedor. Em qualquer tipo de situação que venha a surgir. Então se vamos falar sobre fé, não tem como nós não irmos para Marcos 11. Vai comigo lá para Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Aleluia. Você está empolgado com a palavra de Deus? Quanto mais empolgado você está com a palavra de Deus, mais ela vai funcionar para você. Amém? E quem sabe que empolgação pode ser visto? Ah não, eu estou empolgado por dentro. Empolgação é algo que pode ser visto. Quando estamos empolgados com algo, existem reações que transmitem isso. E Marcos 11, no versículo 12, diz assim. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Diz comigo, os seus discípulos ouviram isso. Essa é uma clássica passagem sobre a fé. Onde estamos vendo Jesus falar com uma figueira. E quem sabe que figueira não tem dois pás de orelha nela. Não tem um aparelho auditivo. Mas a fé do tipo de Deus é aquela que fala com o que não tem ouvidos. Porque aquilo que não tem ouvidos escuta você. Da mesma forma que aquilo que não tem boca também fala com você. Sua conta de luz não tem lábios, mas ela fala com você. Não fala? Ela diz, ou você me paga ou vão cortar sua energia. Não é assim? Sabe, o seu dinheiro não tem dois pás de orelha, mas ele tem... Ele escuta a sua voz. Se você disser pra ele, não vai dar pra nada esse mês, ele vai te obedecer. Mas se você também disser, vai, eu vou conseguir pagar tudo o que preciso. E ainda vai sobrar pra abençoar alguém. Ele também vai ouvir você. Sabe, irmãos, as nossas palavras são a coisa mais poderosa no mundo. E às vezes pessoas, elas acabam achando que a fé não funciona, porque elas estão construindo de um lado e desconstruindo do outro. Elas estão falando, falam, falam, mas aparentemente parece que nada está acontecendo. Então elas acabam confessando o contrário daquela determinação que elas estavam em fé. Você vê aqui Jesus, ele fala com aquela figueira e na hora nada acontece. Você está comigo? Visivelmente nada acontece. O pastor Tiago ministrando essa manhã, ele falando que a fé fala com o invisível. Porque a fé primeiro manifesta algo no invisível, para que depois algo visível seja demonstrado. Então nós vemos Jesus falando com essa figueira e no momento parece que nada aconteceu. Você já teve momentos na vida que você fala com algumas situações e parece que nada está acontecendo? Mas o que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus não ficou esperando para ver se ia funcionar. Ele não ficou esperando para checar se ia funcionar. Ele falou com aquela figueira e seguiu o seu caminho. Porque a fé faz isso, a fé fala com a necessidade e segue o seu caminho. A fé não fica esperando para ver se vai funcionar. A fé tem a certeza, algo já aconteceu. Independente se externamente algo parece estar acontecendo ou não, aquilo que eu falei em fé vai acontecer. E no versículo 20 diz assim, de Marcos 11, diz. De manhã ao passarem viram a figueira seca, desde as raízes. Diz comigo, desde as raízes. Pedro lembrando-se disse a Jesus, mestre, vê a figueira que a amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu e disse, tende fé em Deus. Diz comigo, tende fé em Deus. Ah irmão, mas coisas na minha família pioraram. Tende fé em Deus. Ah, mas as finanças não estão como eu planejava que seria. Tende fé em Deus. Parece que algumas coisas não vão acontecer. Tende fé em Deus. Mas os sintomas parecem estar piorando. Tende fé em Deus. E eu asseguro que se alguém disser, diz comigo alguém. Aqui não está falando somente os ministros, os pastores, os que tem chamado nos cinco dons. Está dizendo alguém. Tem alguém aqui essa noite? Então se alguém disser. Veja, não é se alguém pensar que diz. Isso precisa ser verbalizado. A fé precisa ser verbalizada. Se você disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar. E não duvidarem de seu coração. Mas crê que acontecerá o que diz. Assim será feito. Amém? Como eu te falei, palavras são a coisa mais poderosa. Elas determinam vida ou elas determinam morte. Elas determinam o quão longe você vai. Ou elas vão determinar o quão lento você será. E você é exatamente aquilo que você fala. Você pode pensar, eu não acredito nisso. Mas é, funciona do mesmo jeito. É a realidade. Você é exatamente aquilo que sai de sua boca. A Bíblia diz que Jesus falou, como disse. Você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E sabe por que as palavras tem o poder de remover os montes? Porque foram as palavras que construíram os montes. Talvez existam situações em sua vida que a sua própria boca colocou você nela. Talvez possam haver tribulações, circunstâncias, adversidades. Que a sua voz colocou você nisso. Mas da mesma forma que sua boca colocou você em problemas. A sua boca também pode te tirar deles. Da mesma forma que talvez... Porque quando nós não temos a linguagem da fé. Quando nós falamos segundo o que sentimos. Quando nós falamos segundo o que estamos vendo. E quando nós começamos a estabelecer essas montanhas que dificultam o plano de Deus. Que dificultam a vida e a saúde. Mas eu te digo, quando você aprende a falar como Deus fala. Quando você aprende a falar segundo os oráculos de Deus. Segundo o que está estabelecido nas escrituras. Não existe montanha ou circunstância que o diabo levantou que não possa ser removido. Sabe irmãos, a fé ela não prevê todo o monte. Mas a fé remove todo o monte. Amém? A fé não prevê talvez toda a adversidade que surja na sua caminhada. Mas existe poder suficiente em Deus e na sua palavra. Para tirar você de qualquer tipo de adversidade que o diabo tenha levantado. Talvez você pense, irmão. Você não sabe a situação que eu estou vivendo. O quão difícil ela é. O quão problemática ela é. O quão fundo é esse buraco que eu me coloquei. Mas eu lembro de uma história de um homem que voltando para casa pegou um atalho por dentro de um cemitério. E haviam aberto uma cova para enterrar alguém no dia seguinte. Aquele dia estava escuro. Aquele homem que estava indo por aquele caminho não viu. Então o que aconteceu? Caiu dentro daquela cova. A cova era profunda. Ele não conseguia sair dali sozinho. Era já madrugada. Ele disse, vou esperar com algum funcionário do cemitério chegar e vão me tirar daqui de dentro. Mas algo impressionante aconteceu. É que um segundo homem vem naquele mesmo caminho. E caiu dentro daquela cova também. O primeiro que caiu não fez nenhum barulho. Não demonstrou nada. E só ficou observando o segundo tentar sair da cova. E aquele segundo tentando sair. Quando ele já ia desistindo. O primeiro que caiu disse assim. Você não vai conseguir sair daqui. E num pulo, aquele segundo saiu de dentro da cova. Sabe? Aquela voz motivou aquele homem a fazer algo que normalmente ele não conseguiria fazer. Sabe? A voz de Deus essa noite vai te tirar de coisas que normalmente você não conseguiria sair. E talvez existam tantas vozes ao seu redor dizendo que não vai dar certo. Que não vai funcionar. Se conforme. E talvez você tenha um carimbo do diabo nessa necessidade. Dizendo impossível. Não vai acontecer. Se conforme. A vida vai ser assim. Mas sabe? A voz de Deus é como um trovão. E a voz de Deus supera qualquer diagnóstico. Maligno. Qualquer coisa que o diabo tenha estabelecido. Aleluia. Então há uma sentença de Deus sobre você essa noite. Há uma palavra de Deus a seu respeito essa noite. Há algo dito da boca de Deus sobre você. Antes que os seus ossos fossem formados. E não importa o quanto tempo você ficou distante disso. A voz de Deus vai te alcançar em meio a qualquer caos. Que o inimigo tenha te colocado. Sabe quando Paulo e Silas foram presos? E eles foram presos de uma forma especial. Eles foram colocados, amarrados em um tronco. As mãos. Os pés. Chicoteados. Foram colocados em uma situação difícil. Mas talvez eu penso de os dois conversando naquele momento. Falando, rapaz, o diabo é o idiota. Porque ele prendeu as nossas mãos. Prendeu os nossos pés. Mas o nosso poder nem está nas nossas mãos. E nem está nos nossos pés. E a Bíblia diz que quando eles começaram a entoar. Quando eles começaram a abrir a sua boca. Quando eles começaram a dar voz a sua fé. Todo aquele lugar. Então eu te digo uma coisa. Não importa o quão escuro estejam algumas situações em sua vida. Enquanto você tiver uma boca. Os montes serão removidos. Não existe nada impossível para Deus. Você sabe na Bíblia todas as vezes que Deus queria mudar uma nação. Ele mudava a boca de alguém. Assim foi com Isaías. Assim foi com Jeremias. E assim é conosco hoje. Quando você muda o que sai de sua boca. Você muda o seu destino. Você acelera o plano de Deus. Você fica animado. Eu não me estou dizendo que todas as coisas vão ser instantâneas. Nem que todas as coisas vão ser na manhã seguinte. Não. Coisas passam por um certo processo. E como Jesus. Ele falou com aquela figueira. E naturalmente. Nada aconteceu. Mas ele não ficou para checar se ia funcionar. Ele sabia. E é interessante porque a Bíblia diz que. Aquela figueira secou desde as raízes. O normal de uma árvore é secar de cima para baixo. Mas ela secou de baixo para cima. Porque a fé lida com a raiz daquela situação. Então quando nós falamos com uma situação. Mesmo que externamente nada pareça ter acontecido. Você pode dizer. Meu irmão. Parece que piorou. Mas a raiz que mantinha aquilo vivo. O que mantinha aquilo vivo. Foi tocado na hora. E eu te digo uma coisa. Como foi falado aqui essa manhã. A fé primeiro toca o invisível. Para depois tocar o visível. Então. Mesmo que pareça. Que nada está acontecendo. Algo no invisível. Foi tocado pelo poder da fé. E eu te digo uma coisa. Irmãos. Isso vai ter que se render ao poder da palavra de Deus. Ai irmão. Mas já faz tantos anos que eu estou crendo nisso. Não importa. A fé não está calculando o tempo. Deus não está com uma caderneta lá. Fulano faz dois anos. O outro faz três. O outro faz dez. Não. A fé é agora. Fé não é você crer que Deus vai fazer algo para você semana que vem. Fé é você saber. Milagres estão acontecendo agora. Coisas estão mudando agora. O poder de Deus está provocando intervenção na minha vida agora. Diz comigo agora. Aleluia. Quando eu conheci a palavra da fé. Eu era uma adolescente de 13 anos de idade. Com cabelos. E eu lembro que a linguagem da fé não fazia parte do meu vocabulário. Então o diabo tinha o pé no meu pescoço. Mas quando eu conheci a palavra da fé. Quando a linguagem da fé começou a ser a minha linguagem. O diabo tirou o pé do meu pescoço. E eu coloquei o meu pé no pescoço dele. E o plano de Deus começou a ser reacendido dentro de mim. E eu lembro que eu comecei a falar a respeito do meu futuro. A respeito das coisas que estavam para acontecer. E uma das coisas que Deus falou comigo. Era sobre nações. E que Ele iria me levar para outras nações. Mas eu não tinha dinheiro, nem condições, nem de andar de ônibus dentro da cidade. Quanto mais viajar. Mas eu tinha uma boca. Eu estava como aquele cego Bartimeu. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém influente na família. Mas eu tinha uma boca. E sabe irmãos, aquele cego falou até ter a atenção de que ele precisava ter. Ele não ligou para os religiosos. Ele não ligou para quem falou para ele calar a boca. Ele sabia, eu vou receber aquilo que eu vim buscar. E sabe que é esse tipo de fé que nós precisamos ter em um culto assim. Eu vim com uma necessidade. Eu só vou voltar para casa para receber aquilo que divinamente está proposto para mim essa noite. Há algo de Deus a ser liberado sobre você essa noite. Porque muitas vezes fé vai ser você construir a garagem sem ter o carro. Fé vai ser você reservar o lugar da geladeira sem ter nada lá. E eu me recordo que Deus falou comigo sobre nações. E um dos posicionamentos que eu tive foi pegar uma mala velha. E eu disse, eu vou para onde hoje? Eu vou para a África. Então eu ficava colocando roupa dentro daquela mala. E passava dez dias vivendo da roupa dentro daquela mala. E minha mãe disse, endoidou, agora pode internar. Mas o que alguém pensa de você, isso não muda sua vida em nada. Não aconteceu no dia seguinte. Não aconteceu na manhã seguinte. Não aconteceu no mês seguinte. Mas sabe de uma coisa? Um dia aconteceu. Seu amigo, aconteceu. 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 Em Hebreus 11, no versículo 1, diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento. Diz comigo, o firme fundamento. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé, por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E no versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. A Bíblia diz que a fé, ela é um firme fundamento. Ela é um lugar seguro. Ela é uma base em que você pode confiar a sua vida. Você pode confiar a sua família. Você pode confiar o seu destino. E ter a certeza que a palavra de Deus é uma base sólida. Amém? Diz comigo, a palavra de Deus é uma base sólida. E ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra sem, do original, significa localização. Então, está dizendo que você pode estar dentro da fé ou você pode estar fora da fé. É como você está dentro desse prédio ou você está fora desse prédio. Se está caindo uma chuva aí fora, mas você está dentro desse prédio. Você está em um lugar onde a chuva não te alcança. Você está em uma localização que vai te beneficiar. Então, quando as tempestades da vida surgem e você está na localização da fé, esse é um lugar de proteção. Esse é um lugar onde o diabo não toca em você. Esse é um lugar onde não só você é abençoado, mas os seus filhos são abençoados. A sua descendência é abençoada. Sabe Davi, quando chegou naquela ocasião para vencer, onde Golias estava desafiando o povo de Israel. Ele disse assim, o que é que ganha para matar o grandão? E o rei disse, quem matar Golias, chega aqui pobre, mas sai daqui rico. Quem matar Golias vai ter sangue real. Ou seja, vai casar com a filha do rei. Quem matar Golias. Seus familiares não vão servir ao exército, nem vão para a guerra. Veja o que o galardão da fé pode fazer por alguém. Não somente abençoa ele, mas abençoa aqueles que estão ao seu redor. E sabe irmãos, há algo que nós vamos responder essa noite. Que não somente vai abençoar pessoas que estão nesse ambiente. Mas vai abençoar pessoas que estão fora desse ambiente. E a fé do tipo de Deus vai mudar as situações. Vai mudar os quadros. Eu não estou falando isso como um chavão evangélico. É algo da parte de Deus que está para afetar coisas essa noite. E se você estiver pronto, isso vai vir sobre você. E mesmo que o seu sentimento diga que não, você vai ter a certeza e a plena convicção que Deus está trazendo uma intervenção a seu favor. Aleluia! E nós vamos ficar nesse firme fundamento da palavra de Deus. Onde nós temos a plena certeza de que o favor de Deus está estendido sobre nós. E que nada nem ninguém vai impedir o que divinamente está proposto. Na continuação desse texto de Marcos 11. Diz assim, portanto eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim sucederá. Diz assim, crê. Não, fala comigo com convicção. Crê que já recebeu. E assim sucederá. Veja que texto poderoso, ele diz. Creia que já recebeu. Ele diz, não me espere ver algo para saber que vai acontecer. Diz primeiro, creia que já recebeu. E assim sucederá. O que é que ele está dizendo aqui? Se comporte como se já fosse. Se comporte como se já fosse. Ou seja, é você ter a certeza. É você saber que algo já foi liberado da parte de Deus. E que o tempo não pode desgastar as suas convicções de fé. Às vezes nós estamos em um ambiente como esse e pensamos. Ah não, se Deus quiser, algo vai me alcançar. Se Deus quiser, eu serei curado. Se Deus quiser, provisão sobrenatural vai vir. Mas quando eu vejo aquela passagem de Lucas 8. Onde Jesus está a caminho da casa de Lázaro, de Jairon. E aquela mulher do fluxo de sangue é curada. Sabe o que é que aquela mulher falou? Ela disse, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Veja, Jesus não escolheu aquela mulher. Aquela mulher escolheu Jesus. Jesus não escolheu que ia curar ela. Aquela mulher escolheu. Eu não vou voltar para casa doente como eu cheguei aqui. Se eu tão somente o tocar, algo vai mudar de uma forma sobrenatural. Se eu tão somente o tocar, 12 anos vão ser sanados em segundos. Então quando você está em um culto como esse, irmãos. Não é Deus que está com uma lupa. Quem eu vou escolher para abençoar hoje? É você quem diz, eu decido entrar nesse rio hoje. Eu decido receber o que divinamente está proposto. Porque Deus tem um plano para esse culto. Você não veio aqui somente para esquentar um banco como o pastor Banto falava. Não, você veio aqui para que algo sobrenatural afete a sua necessidade. Afete a sua família. Irmãos, existem coisas que talvez no natural você já fez tudo o que podia fazer. E parece que nada aconteceu. Eu sei que sempre existem coisas que nós vamos ter que somar o natural com o sobrenatural. Mas existem momentos que você talvez já fez tudo o que o natural podia fornecer. E nada aconteceu. Mas que bom que nós não somos seres naturais. Nós somos seres sobrenaturais. Eu me lembro de algo que o irmão John Osteen falou. Ele disse que Deus o guiou. Eu não lembro se foi em outra nação ou se foi nos Estados Unidos. Mas era para fazer um acampamento. Em um lugar deserto. Era um lugar distante da cidade. Então eles tinham que levar todo o suprimento. Todos os recursos necessários. Para fazer aquela campanha. Aqueles cultos. Então ele, um povo. Estava lá presente naquele acampamento. Naquele evento. Ele levou. Eles levaram todos os recursos. Toda a alimentação necessária. Porém eu acho que os irmãos daquele evento. Estavam com mais fome do que o normal. E a carne daquele acampamento acabou. Eles só tinham carne para mais três dias. E o irmão John Osteen falou. Senhor, se eu tiver que voltar na cidade para comprar alimento. Eu vou interromper. O que toda a programação e toda a proposta. Que nós temos para esse evento. E o Senhor disse para ele. O que você quer? Ele disse. Eu quero e creio que você vai trazer duas vacas para esse acampamento. E essas duas vacas vão suprir. Toda a necessidade de carne que nós temos. E ele ficou falando. Obrigado Senhor por essas duas vacas. Obrigado por essas duas vacas. E os dias foram passando. E só tinha carne para mais um dia. E nada das vacas aparecerem. Então ele disse. É, dessa vez não funcionou. Vamos ter que ir na cidade comprar carne. E ele disse que quando entrou no carro. Dirigiu mais ou menos cem metros. E quando virou. A esquina se deparou com duas serpentes enormes. E dentro de cada um. E ele parou o carro porque elas estavam no meio da pista. E dentro de cada uma delas tinha um animal no formato de uma vaca. E o Senhor disse para ele. Essas eram as vacas que eu estava mandando para o seu acampamento. Mas quando você disse. É, dessa vez não funcionou. Demônios foram liberados. E eles engoliram. O que divinamente estava destinado a você. E sabe meu irmão. O diabo não vai pegar aquilo que está vindo na sua direção. Por mais que pareça que não está. Irmão, sabe que Deus sabe que horas o banco fecha. Sabe que Deus sabe até quando você tem esse recurso. E até quando vai dar tempo. Então Deus não está alheio a sua necessidade. Permaneça firme. Permaneça nos 45 segundos do último tempo. Se você ficar firme. Algo vai se manifestar. E vai atingir a sua necessidade. Aleluia. Ha ha. Crede que já recebeste. Diz comigo. Crede. Que já recebeste. Em Romanos 4,19. Diz assim. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou. Nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso. Para cumprir o que havia prometido. Diz comigo. Plenamente convicto. Que ele era poderoso. Para cumprir. O que havia prometido. O que é alguém plenamente convicto. Irmãos. É alguém que não abre nem para um trem. É alguém que diz. Eu estou certo de que a intervenção de Deus está me assistindo. Mesmo que o corpo diga que não. Mesmo que as adversidades digam que não. Eu sei de uma coisa. A fé está agindo a meu favor. E as vezes a gente fica tão conectado ao que não funcionou. Ah, mas não funcionou. Mas parece que não deu certo antes. Ei, mas fica firme. Fica firme. Porque Deus é poderoso. Não somente para trazer algo novo. Mas para restaurar tudo o que o diabo um dia danificou. Aleluia. E eu sinto um cheiro de restauração aqui essa noite. Eu sinto um cheiro de Deus. Que está entrando naquelas áreas que o diabo disse. Não tem mais como você ser feliz nessa área da sua vida. E Deus está dizendo. Eu estou entrando nisso. E é nesse lugar onde eu vou te levantar como testemunho. É nesse lugar que eu vou te levantar com uma força que você não conhece. E sabe de uma coisa? Seja alguém que está plenamente convencido. Ele está em alegria. Alegria. Alegria porque reconhece que a intervenção de Deus está assistindo Ele. Eu sei que algumas pessoas pensam que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Então eu te digo. Não tem como você ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Isso é um sinal que nós devemos nos alegrar também. Aleluia. E alegria é algo que é demonstrado. Alegria é algo que é visto. E eu sei que algumas pessoas precisam se alegrar essa noite. Porque você vai construir uma arca em terra seca. Você vai ver ou se comportar mesmo não tendo uma evidência por fora. De que algo da parte de Deus está acontecendo. Mas você se alegra. Você se anima. Você se programa. Você diz algo está para acontecer. Não importa o que não funcionou antes. Há uma disposição de Deus. Para que coisas aconteçam agora. Aleluia. Aleluia. E sabe Abraão. Quando Deus fala com ele em Gênesis 17. Ele diz. Abraão. Entra na minha presença e seja perfeito. Abraão tinha ido para o plano B. Sara o incentivou a se deitar com a escrava. Quis dar uma ajudinha a Deus. E Deus só falou com ele 14 anos depois. E disse Abraão. Entra na minha presença e seja perfeito. Era como Deus dizendo. Ei você foi para o plano B. Mas eu estou pronto para cumprir. O que eu falei com você que iria cumprir. Eu estou pronto para liberar. Tudo o que divinamente eu disse que iria liberar. Então se ele fosse falar de uma forma nordestina. Ele dizia. Crie vergonha na cara. Se aprome. Você foi para o plano B. Mas eu estou pronto para cumprir aquilo que eu te falei. Aleluia. Então sabe de uma coisa. Deus está dizendo. Entra na minha presença e seja perfeito. Eu estou para entrar naquelas áreas que foram danificadas. E te fazer viver. Uma das melhores fases de sua vida. Ah irmão. Mas eu vivi uma benção lá em 1980. Foi uma benção. Meu Deus. Não. Os melhores dias da sua vida não estão atrás de você. Os melhores dias da sua vida estão à frente. A melhor fase no plano de Deus. A melhor fase na família. A melhor fase nas finanças. A melhor fase nos negócios. Aleluia. E tudo que o diabo tem tentado segurar vai ter que liberar pela força da palavra. E você vai sair daqui essa noite fortalecido em sua fé. Dando glória a Deus. Se comportando como se já fosse. Aleluia. Ah. Oh glória. Alguns só precisam se alegrar mais hoje. Alguns só precisam dizer ao diabo. Eu estou no controle. Não você. E sabe como é que você vai dizer isso muitas vezes? Ha ha ha. Demonstrando eu estou com a vitória. Aleluia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu estou confiante de que a intervenção de Deus está entrando nessas áreas. E sabe irmãos. O irmão Heiga conta uma história. Ele diz que. Teve um. Isso aí. Pega a sua parte. Ele fala de um homem. Que estava credo para sua esposa se converter. A coisa estava feia. E ele disse. Eu fui na minha igreja aquele dia. Toda a liderança estava lá. E eu disse. Eu preciso que vocês orem comigo para minha esposa se converter. E eles oraram com ele. Quando terminaram de orar. Aquele homem começou a correr. A pular. A rir. E todo mundo ficou. Que bom. No domingo seguinte. Quando o pastor fez o apelo. Aquela mulher se levantou. E se converteu. Quando ela se converteu. Todo mundo começou a dançar. Começou a correr. Começou a rir. Porque eles conheciam aquela situação. E aquele homem ficou lá sentado. E eles disseram. Você não está feliz. E ele disse. Vocês que estão se alegrando tarde. Porque eu já recebi isso. Desde a semana passada. Quando a gente orou. O que é isso? É alguém. Que está plenamente convicto. De que aquele que prometeu. É fiel para cumprir. Aleluia. Então se comporte essa noite. Como alguém. Que está plenamente convencido. Que Deus vai entrar em cena. E que algo sobrenatural. Está para acontecer. E que não é o relatório maligno. Que vai prevalecer. Não é o relatório do homem. Que vai prevalecer. É o plano de Deus. Que vai prevalecer. Aleluia. Aleluia. Fique na fé. E o mal não chegará a sua casa. Fique na fé. E os seus filhos estarão protegidos. Fique na fé. E você verá a intervenção de Deus. Naquelas áreas impossíveis. Fique na fé. E nenhuma perturbação estará na sua mente. No seu corpo. Na sua postura. Fique na fé. E o plano de Deus prevalecerá. Fique na fé. E a alegria estará sempre ao seu redor. Fique na fé. E nenhum demônio poderá te tirar do propósito divino. Fique na fé. E isso afetará você. Os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos. E a bênção do Senhor estará ao seu redor. Como um muro. Onde nenhum mal pode penetrar. Aleluia. Essa é uma noite. Em que o Senhor está colocando uma mesa na presença dos seus inimigos. Essa é uma noite. E alguns pensam que essa mesa é no céu. Mas o diabo não vai estar no céu. Essa mesa é na terra. E Deus está dizendo. Eu estou colocando uma mesa na presença dos seus inimigos. Eu estou colocando uma mesa na frente de toda a intimidação. Eu estou levantando a sua cabeça. Diante dos inimigos que te cercam. Aleluia. 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 Uma vez um médico cirurgião falou com o Poe Young Show. E ele disse. Nós fizemos uma descoberta incrível. Quando estamos fazendo cirurgias na cabeça. E quando tocamos em partes do cérebro. Que alguma parte do corpo responde. Quando tocamos na parte que a mão responde. Então a mão levanta. Quando tocamos na parte que a perna responde. E a perna levanta. Mas quando tocamos na parte do cérebro. Que é responsável pela fala. Todo o corpo se mexe. Então nós começamos a fazer um processo. Colocamos um paciente que vai fazer uma cirurgia grave. E colocamos ele. Ele chega uma hora antes. E ele fica falando só coisa positiva. Ele fica rindo às vezes. Porque quando ele ri. Aquilo libera algo para todo o corpo. Dizendo tudo está bem. E tudo vai ficar bem. E ele disse. Nós estamos tendo casos bem sucedidos. Desses pacientes. Que ficam uma hora falando positivo. E Poiang Shou disse. Eu já sabia disso. Ele disse que algum médico falou com você. Ele disse sim. O doutor Tiago. Ele disse que a língua é um pequeno leme. Que move todo o corpo. Aleluia. Então sabe irmãos. Quando você corrige a sua voz. Você corrige o seu destino. Quando você corrige o que sai da sua boca. Você afeta todo o seu futuro. E você começa. A entender. Que há um poder sobrenatural. Que está a seu favor. A nossa filha Elissa. Quando a gente fala assim. Vamos passear. Ela pode estar fazendo o que for. Pode estar chorando. Ela se anima. E ela bota a sandália no pé. E fica. Papai. Passear. Passear. Ela nem sabe o que é passear direito. Mas ela sabe. Algo bom está para acontecer. Então sabe. Deus está falando com alguns aqui. Vamos passear. Sai desse estresse. Sai dessa preocupação. Sai dessa ansiedade. Porque isso assim. Você não vai resolver nada. As coisas só vão piorar. Ei. Mas como vai ser Senhor? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Algo bom está para acontecer. Quando Jesus disse. Crede. Que já recebeste. A gente fica assim. Mas como? O médico disse. O nódulo está lá. Não tem como isso sair. Eu orei. Mas eu apertei e está lá. Como? Minhas contas vão ser pagas. Algumas dívidas estão lá em cima da mesa. Me pague. Me pague. Quase criando vida. Como esse dinheiro vai chegar? Como? Meus filhos vão se converter. Eles disseram que não estão nem aí para Deus. Como? Eu não sei. Porque isso não é a minha parte. Nem é a sua parte. A sua parte é crer. Que já recebeu. E a parte de Deus é manifestar. A questão é que alguns estão querendo entrar na parte de Deus. Mas se você ficar na sua parte. Irmãos. Eu te digo. Quando você está na fé. Você pode ficar de pé. Quando você está na fé. Às vezes vai parecer que algumas coisas não estão acontecendo. O externo. Às vezes não vai denunciar nada. Às vezes você vai ter pequenas evidências. Às vezes como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí você diz. Não. Eu orei. Mas só 10% aconteceu da cura. É dessa aí. Essa é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ah. Mas meu filho melhorou um pouquinho. É disso aí que vai vir uma grande chuva. Ah. Mas parece que só a metade. Ei. Você tem que fazer como Elias disse. Aquele homem orou. Antes. Ele orou por fogo. E fogo caiu na hora. Depois ele foi orar por chuva. E nada aconteceu. E ele foi e mandou aquele seu servo isso sete vezes. Na primeira nada. Na segunda nada. Na terceira nada. Na quarta nada. Na quinta nada. Na sexta nada. Na sétima vez ele disse. Agora tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse. É disso aí. É disso aí que vai vir uma grande chuva. Ei. Se programa. Porque algo. Vai acontecer. E diz que os céus. Aleluia. Se encheram de nuvem. E uma grande chuva caiu. Sabe. Suas palavras serão combustível. Para que esse milagre entre no processo final. E em primeira Pedro diz. Receba. Com alegria inefável. O fim da sua fé. E pessoas vão sair essa noite do crê. Para o receber. Se elas se alegrarem. Se elas se alegrarem. Se elas puxarem das fontes. E saberem algo. Da parte de Deus. Está sendo liberado sobre mim. Ah. Há promessas sobre 2023. Há coisas que estão liberadas da parte de Deus. Que não estão perdidas no tempo. Que não estão desgastadas pela adversidade. E os demônios não vão. Pegar aquilo que divinamente. Está colocado sobre você. Ou é uma onda do Espírito. Que está vindo sobre todo esse ambiente. E à medida em que pessoas se alegram. Ah. À medida em que pessoas respondem a Deus. Há um mover do Espírito. Que está trabalhando nesse ambiente. Mas que também está trabalhando fora desse ambiente. Aleluia. Aleluia. Enquanto nos alegramos. Enquanto nos comportamos como se já fosse. Ah. Mas não tem ninguém fazendo. Eu não vou me preocupar com o que o outro não está fazendo. Eu sei de uma coisa. Há algo da parte de Deus. Que precisa vir sobre mim. E eu vou sair daqui essa noite. Com a consciência. Eu recebi. O que eu preciso receber. Eu preciso receber. E coisas serão afetadas. Pode ir lá. Há uma dança de vigória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Vamos lá. Há milagres no meu riso sobrenatural. Ei. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. Ei. O maior habita em mim. O maior habita em mim. Responda. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre venci. Minha fé em Deus. Na palavra de Deus. Essa é. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre venci. Minha fé em Deus. Na palavra de Deus. Eu declaro. Que o tempo de estar no limite passou. Que o tempo de escassez para muitos está no fim. E o Senhor está dizendo a coisas essa noite. Que elas não vão ser um processo um pouquinho ali. E um pouquinho acolá. Mas vai ser algo tão divino. Vai ser algo tão sobrenatural. Vai ser num nocau de sol. E situações entrarão em um processo de restauração. De ânimo. De força. E a mão do Senhor estará estendida sobre muitas áreas. Mas eu tenho uma inclinação. E eu queria que rapidamente você viesse aqui. Se você precisa de cura. Em alguma parte do corpo. Há uma unção aqui forte para te curar. Venha rápido. Venha rápido. A unção de Deus vai vir. E você será completamente curado. 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 Oh. Mamacote. Ah. A vida e a saúde agora. A vida e a saúde. Alegria. 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 Aleluia. Miriam. Aleluia. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Corada. Seja curado. Seja curado em nome de Jesus. A vida e a saúde sobre este corpo. Amor. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus Seja curado agora Seja curado Seja curado Curada Curada em nome de Jesus A vida e a Paul A vida em nome de Jesus Seja curado Há uma palavra sobre esse casal Haverá um tempo de restauração Da parte de Deus Que vai se mover em todas as áreas A vida e a saúde estão sobre você Com longevidade de dias E a bênção do Senhor estará sobre os filhos dos filhos Existem muitas sementes que foram liberadas da sua parte E Deus está dizendo o tempo de colheita chegou O tempo de colheita chegou Chegou, receba a sua cura 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 Enquanto eu canto Receba a sua cura Receba a sua cura Receba a sua cura Enquanto eu celebre Eu já venho Aleluia Sou curado Sou salado Sou curado Celebre no seu lugar a sua vitória Oh 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 oh